É x1, porra. Vai x1 depois, pô, a guerra já tá acabando. Não, vai dar tempo, vai dar tempo, pô, vai dar tempo. Os moleques já postaram aqui sem conta difícil. Vai lá, Ramel, se você ganhar, eu tô pobre, mano. Pô, você ganha pra mim? Consegui ganha pra mim? Consegui ganha pra mim? Vai lá, pega, pega lá, pega! Vai lá, Ramel, vai pra mim, dá uma porra. Filha da puta, tá de calma, tomei lex! Matei, lixo, lixo! Gravou, gravou, gravou! Vai lá, no chat, no chat. É tu, é tu, é tu, é tu! É tu, é tu, é tu, é tu! Ô, caralho! Eu sou o melhor churro do servidor, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu, 10 de 2015. Vai se puder, cara. Vai lá, recorre, caralho! Quer outra? Não, quer outra, caralho, vamo lá, recorre, pô. Tá bom, já ganhei mais guerra, já ganhei mais guerra. Eu... 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 Eu...